Oi, oi, opadinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Kiss da Bananinha Isso aí pessoal, hoje eu estou nesse Kiss pra ver se eu conheço muito bem a Bananinha Que é a minha amiga no caso, né, que vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem Então, sem enrolação, já deixe seu like aqui no início do vídeo e vamos lá Aqui tem escrito, bem-vindo ao mapa, descubra se você conhece a Bananinha Games Vista-se como a Bananinha, ai, eu vou virar banana, gente, ai, eu sou uma banana panda agora Adorei, vamos ver aqui, ó, se vocês não quiserem música, baixa o som Sem spawn, morreu, morreu, ai, então é o desafio do checkpoint Meu Deus, deixa eu ver aqui, ó, canal Mateus Gamer, procure pelo vídeo, montei a russa do Jurassic Park Então, vamos lá pessoal, então o que foi feito pelo Mateus, aqui tem umas fotos Ai, tem uma foto minha da banana Trupão Pegasbedias Ai, eu quero Será que eu peguei? Ai, eu peguei, gente Vamos lá começar que eu estou só enrolando aqui, né Ai, tá aqui a Lolo Colinda, se ela for escrita, um beijo Quantos anos a Bananinha tem? 10, 12 ou 15? Olha, se eu não me engano, a banana fez 13 Eu não sei, eu acho que sim Mas nesse quizá devia ter 12, eu tenho 12 Meu Deus, gente, sou muito ruim em datas de aniversários Qual é o nome verdadeiro da Bananinha? Yasmin, Maria ou Lorena? Ah, gente, essa é fácil, né? É Yasmin, vamos lá Qual a fruta favorita da banana? Ah, gente, pergunta fácil Aqui a opção morango, a segunda é valancia e a terceira é banana Qual será que é, né, gente? Qual será? É banana Ah, a Bananinha namora? Não, sim, talvez Não, gente, ela não namora Pelo que eu saiba, né? Se eu não tiver sabendo daí, eu já não sei Mas ela tem os crush da vida Aquelas, para aí Eu expondo a Bananinha aqui, né? Qual é o nome dos pais da Bananinha? Roberto e João Patrícia e Elisandro Maria e Marcos É Patrícia e Elisandro Que eu conheço eles também, gente Vamos lá Qual é o animal favorito da Bananinha? Gatos, cabras, cachorros Olha, gente, é gatos Porque ela tem um gato Eu acho que é Ai, não é? Qual é, gente? Eita Ela tem um gato, gente Espera aí, não vale Que eu saiba A Bananinha tem um gato Vamos ver qual é, então Então eu vou passar aqui de volta Yasmin Banana Ah, não Será que é a próxima aqui? Aqui, Patrícia e Elisandro Gente, a Bananinha não gosta de cabras Eu acho Então é cachorro Será que é cachorro? Ah, é cachorro Boa Qual é o vídeo que está com mais visualizações? Roblox Musical 10 Trollando os BRs no BBB Jornal da Banana Ih, gente O Kiss não está atualizado E agora? Eu acho que é essa É porque eu vi uma pessoa ali Mas eu acho que é essa Aê Qual o vídeo da série Série do Roblox Está com mais visualizações? São Enquete La Casa de Papel E Carly Eu acho que é essa Porque eu acho que eu nem sei Se tem outra série Quantas temporadas Tem de Roblox Musical? Ai, gente Que difícil Um, dois ou três Um, dois ou três A temporadas é duas Gente Eu pensei que era episódio Olha Já estou boiando aqui Qual o país da bananinha sempre quis viajar? Eita Eu não sei Estados Unidos Sul O México Eu acho que é Estados Unidos Ai, acertei Acertei E, gente Se minha voz tiver diferente É porque eu estou gripada, tá? Quando a bananinha começou a fazer vídeos de Roblox Nossa, gente Essa eu não sei Eu sei que é 2017 Mas agora? Dia 23 Dia 24 Dia 22 E agora? Ai, eu perdi a roupa Agora que eu reparei Ai, gente Eu vou chutar Eu vou chutar Eu vou chutar Ai, eu chutei Acertei, gente Eu juro que eu não sabia Boa, vamos lá Qual é a comida Não fruta Preferida da bananinha? Lasanha Sushi Ou estrogonofe? Olha Eu acho que é estrogonofe Não sei Ai, acertei, gente Olha, bananinha Eu te conheço Mesmo eu te conhecendo Ai, também está aqui no server O João A Juju E só E Ai, o Davi E o da Não Da Vinicius Ai, eu não sei Eu só sei que eu quero mandar um beijo Para todos vocês Que encontraram eu aqui Que dia a bananinha nasceu? Ai, essa é fácil Ai, vai lá eu e erro, gente Ai, meu Deus É muito difícil 4 de abril 5 de abril Ou 6 de abril Eu estou em dúvida Se é 5 ou 6 Ai, gente Resta um pouco de tempo Eu vou chutar 5 Ai, é Sabia, sabia, sabia Sabia que era um desses Vlog da Iaz É gravado em qual jogo do Blox? Mip City Bloxburg Ou os Rossitzen Olha, gente Eu acho Que é do Bloxburg Porque a bananinha Nem joga Mip City E Rossitzen Eu acho que ela nunca gravou Então é do Blox Ai, acertei Acabou Boa Ilha das Bananas Banana Banda Gente, olha o tamanho Desse bolo aqui Meu Deus Olha o tanto de banana aqui Gente Senhor amado Tem um Como é que é o nome disso aqui? Furou É, acho que é isso Tem comida Será que tem banana aqui? Ai, tem banana Eu quero comer banana Será que deve estar cá? Ah, a hora de estar acabando Ai, eu caí Ai, caí de novo Ai, ai, gente Vamos ver o que tem mais aqui Na Ilha das Bananas Tem um barco viking Eu quero isso Será que funciona? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Duvido que vai funcionar É, não funcionou Esses brinquedos do Roblox São muito bugados O que mais que tem aqui Na Ilha das Bananas Ai, socorro Ai, eu peguei um pau de selfie Ai, que legal Aqui tem o Fula Fula Vou espular Eupe, 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 eupe Tem a baladinha Tem vários quadros de bananas E tem o escorrega, gente Vamos escorregar aqui O escorrega da banana E olha Eu só errei Uma pergunta Então eu posso me considerar Que eu conheço muito Sobre a banana Meu Deus Eu me perdi o menino De subir, socorro Uhul Ai, dedicaram no chão E, gente É por aqui Que eu vou ficar no vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixem seu like fantástico Se inscrevam aqui no canal Um beijo Para todo mundo Que assistiu até o final E é isso E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau